Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que os profissionais do Mais Médicos fizeram cerca de 320 mil consultas no primeiro mês de trabalho. Com isso aumentou também a procura por remédios do programa Farmácia Popular. Em setembro, 13 mil e 800 pessoas retiraram medicamentos nas farmácias populares com receitas emitidas pelos profissionais do Mais Médicos. Você vai ouvir também que os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar o relógio em uma hora neste domingo, quando começa mais uma edição do horário de verão. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!